A CIDADE NO BRASIL Está ali o mineiro demonstrando que esse brinquedo, direto de Israel Pode ver, o bagulho é do capeta O bagulho é louco mesmo, hein? Direto de Israel, vem vindo O bagulho é louco, hein, mano? Aê, vamos fazer o bagulho voar para a lua aí, tá ligado? Isso mesmo Tem que acender uma só Sai, sai, sai Vai É o carrinho do Bin Laden Olha o mineiro ajeitando ali para destruir o mau controle do carrinho Porque o bagulho é do Bin Laden Olha o regão dele ali, ó Já estourou foi o isqueiro Vou arregaçar a câmera, cara Quebrou a câmera Piloto de escavadeira Tô esqueiro, tá ali no carro É Já tá começando a explodir o bagulho já Tá começando a explodir já Já tá atendendo, tá congelado Vai Manda bala Ó, risco forte, vai falar, hein? Bande dando É Não, 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 terra Pera aí Cuidado que eu vento, hein? Cuidado aí, o bagulho é louco Aê Viu, mano? Viu? Não, não atendeu Não atendeu Entendeu? Entendeu Aê, o bagulho tá pegando fogo Vai que o bagulho tá queimando tudo Eita porra Eita desgraça Eita porra Ficou um eixo Não, não sobra nada no carrinho do Bilade Cadê as pias? As pias tá tudo boas Ó Tá girando pro lado Sobra nada Aqui, botão Ó, o circuito aqui, ó, meu Deus do céu Vai lá Olha pra mim Ê Ê Rapaz, vou falar pra você, mano O bagulho é louco, hein? Tem outro aí? Não tem não Ah, vai Não, 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 pera aí Não, pera aí Eu vou jogar em cima Por que você vai jogar em cima? Colocar o controle aqui Então, você vai encender e jogar O bagulho vai cair Tem que encender já no jeito Tem que deixar em pé Vamos prender essa bomba Pera aí Explodindo sua mão Essa bomba vai explodir na mão do garoto Agora tem que batizar o controle do carrinho da Al-Qaeda Não, não, não tem Sai, Daniel Vai, Daniel Põe no meio dos destroços Tem alguma coisa no carro, hein? Deixa eu arrumar a distância segura Você tem que filmar a cara do controle, não a bomba Controle Pera aí Antes Tá de perto, hein, Gabal Olha lá, hein? Cara do peão É Bora, bora, vai Eu vou perguntar pra vocês aí o controle do carrinho O controle do carrinho O controle do carrinho O controle do carrinho Pitbusters em casa Cadê o controle do carrinho? Cadê o controle? Ah, cadê, mano? Não sei Cadê o controle do carrinho? Voa o pedaço de tudo O meu coelho está inteiro ainda E no poço preto? Controle não sobrou nada De declaração, doutor Eu vi a antena voando pro meu Antena Aqui, antena Olha, guarda a antena Tá Ela saiu com a caixa de tudo É, eu não vou querer mais comprar esse carrinho Porque ele não passou o teste da bomba do milagre É, é Detonado, da Meatbusters, detonado Detonado, mas cadê o controle? É, detonado Ah, o pedaço não está mal Vamos lá no barracão lá Deixa eu ver esse pedaço aqui Filma E aí, Elton Ah, vamos aí o carrinho de pinada aí, tá ligado? Vamos ver o que dá pra tomar para a lua hoje Piloto de salvadeira Por isso que ele está ali no carro É Olha, já está começando a explodir o bagulho já Como? Está começando a explodir já Estava perdendo, estava controlado Vai Manda bala Ó, risco forte e vai pra lá, hein Vai andando É Não, 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 não Cuidado que é o vento, hein Cuidado aí, o bagulho é louco Aê Viu, mano? Viu? Não, acendeu 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 Aê, o bagulho está pegando fogo Vai, que o bagulho está queimando tudo Eita, porra Eita, desgraça Eita, porra Eita, não sobrou nada no carrinho do binada Cadê as pinhas? As pinhas estão tudo boas Eita, nossa Sobrou nada Olha aqui, o motor Olha o circuito aqui, ó Meu Deus do céu Olha lá Olha pra ver Eee Rapaz, vou falar pra você, mano O bagulho é louco, hein Olha lá, cara dos pião É Bora, bora Eu vou perguntar pra vocês aí O controle do carrinho O controle do carrinho Olha o controle do carrinho E de bota eles em casa Cadê o controle? Eu tô caindo Cadê o controle? Aaaaaaah Que despedido Vai, cadê? É, é Detonado, tá Beat Busters, detonado É, detonado Vai, cadê o controle? É sério, cara É, tô barato